Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Renata e estou aqui para convidar para que vocês possam acompanhar mais um programa do Psicossocial. E o tema de hoje é muito importante para você, aluno do ensino médio, sabe qual é? Trabalho e projeto de vida. Você já tem o seu projeto de vida? Você sabe onde quer chegar daqui a 5, 10 ou 15 anos? Ainda não sabe? E você que já tem o seu projeto de vida, quer saber mais algumas dicas valiosas, perguntas importantes para quem quer construir um projeto de vida? Então eu te convido a acompanhar com a professora Lúcia dicas valiosas e importantes e se você tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso chat também. Se você quiser interagir conosco do Psicossocial, você pode encaminhar suas dúvidas, seus questionamentos, seu projeto de vida para o e-mail psicossocial.eduq.net. Vou ficar acompanhando vocês e aproveitem as dicas com a professora Lúcia. Olá, e aí? Mais um dia, mais uma vez. Deu para pensar um pouquinho? Já me conhecem um pouco aqui desse ambiente, né? Sou a professora Lúcia Santos, trabalho no CEMEAM como professora de arte, mas adoro esse tema, que é justamente um projeto de vida. O que projetar? Como projetar? E eu gostaria que vocês que estão aí assistindo nesse momento, vamos lá, dá um olá, que eu gostaria de saber quantos estão assistindo, quantos estão participando, certo? Da nossa, desse momento tão especial que é pensar no futuro, no projeto de vida, certo? Vão lá dando um olá, que eu quero saber quantos estão aí antenados, ligados no nosso Psicossocial, certo? E aí, nós já tivemos duas conversas, certo? Tivemos um diálogo, onde colocamos um questionamento. O que eu quero? Como eu quero? E aí, a partir da nossa conversa, nós temos o quê? O quê? Mudou? Vamos ver a nossa perguntinha? Com que olhos você está vendo o mundo agora? Está vendo o mundo agora? Com que olhos? Será? E aí? É? Olha só, aquele olhar que nós trouxemos, né? De curiosidade, pensativo, reflexão. Ah, nossa, como foi diferente o meu olhar agora, depois que eu tirei a venda dos meus olhos, né? Então, são vários olhares que nós temos para o nosso futuro, para o nosso projeto. O que é projetar? Nós conversamos isso anteriormente. Projetar é ver o futuro, é ter um objetivo, é projetar, jogar, como se você jogasse uma pedrinha e eu vou ter que alcançar aquela pedrinha ali mais adiante, eu vou buscar aquela pedra. Mas, a partir de lá, eu vou seguir o meu caminho, tá? Então, o projeto de vida, ele vem justamente isso. Fazer com que nós consigamos alcançar o quê? Os nossos objetivos, o quê? O meu projeto de vida, que pode ser profissional ou não, mas que eu me sinta feliz também, certo? E aí, vamos ver nossos questionamentos? Vamos lá? Então, diz assim, você pensou o que poderá fazer daqui em diante sobre os seus planos de futuro para si, para si próprio, seu projeto de vida? Deu para pensar um pouquinho? Deu para analisar nesses dois diálogos que nós tivemos, nesses dois dias que nós tivemos de diálogo falando sobre o projeto de vida? O que é um projeto de vida? Como é que eu faço para chegar ao meu projeto de vida? E aí, deu para pensar um pouquinho? O que é que nós temos mais para falar para vocês sobre isso? Então, dentro desse projeto de vida, dentro desse projetar, né? Que nós colocamos aí, qual seria? Coloquem aí no chat, coloquem. Eu gostaria de saber, tá? Então, tem uma frase que eu acho muito legal, que eu trouxe para vocês. Projeto de vida, sobre o projeto de vida. Vamos ver? Então, ele fala o seguinte, a intenção estável de alcançar algo significativo para o seu sujeito. Olha só, olha o que é o projeto de vida. Intenção estável de alcançar algo significativo para o seu sujeito, que vai impactar para além do seu sujeito. Quando eu penso um projeto de vida, eu não posso pensar algo individual. É a minha felicidade. Mas será que a minha felicidade, as minhas realizações, eu vou estar afetando o outro? Como eu estarei afetando o outro? Como o meu projeto de vida vai ter um impacto? Ele tem que ir além. Não só beneficiar quem está projetando. Eu, ah, eu penso, eu não quero saber, não quero saber o que vai acontecer com os outros. Eu tenho que pensar num todo. Como isso vai acontecer? Não só comigo, mas com o ambiente, com as pessoas que estão próximas. Como isso vai impactar? Como é que eu vou me sentir quando vou realizar o meu projeto de vida? Então, a partir daí, se eu me sinto feliz, se eu estou bem, mas eu tenho que levar em consideração também o quê? O outro. Não abandonar o meu projeto de vida pelo outro, mas saber o impacto que ele vai causar também. Que seja tudo de bom, certo? E aí, continuando, mas para que serve o projeto de vida? Ele serve para você planejar seus objetivos e colocá-los em prática. É isso que serve um projeto de vida. O que eu vou seguir? O que eu vou fazer? Como eu vou agir para conseguir o meu projeto de vida? Quando eu projeto, eu tenho mais ou menos a base do que eu vou ter que superar também. E aí, o que é um projeto de vida? É igual a o quê? Vamos ver? Então, o que é um projeto de vida? É igual o quê? O que você quer fazer na sua vida profissional e pessoal. Aquilo que eu falei, não precisa ser só profissional, mas pessoal. O que eu quero, né? Por que fazer um projeto de vida? Por que fazer um projeto de vida? Para ter clareza de quais são os seus sonhos e objetivos. O que você precisa realizar para alcançar, certo? Então, o que eu preciso fazer para alcançar? Eu tenho que trilhar. É como se você fosse para a escola. Na minha mente, eu tenho o caminho que eu vou fazer. Eu vou de ônibus, eu estou com o dinheiro trocado já para dar o... Eu vou passar no... Fazer passe. Eu tenho um projeto até chegar à minha escola. Então, o projeto de vida também acontece dessa forma. Elaborar o passo a passo que eu tenho que seguir. E quais são as habilidades mais aliadas para a construção do projeto de vida? Quais são essas habilidades? Desenvolvimento humano. Olha aí. O desenvolvimento humano. Desenvolvimento social. Desenvolvimento de propósito. Compreensão de si mesmo. Do que eu gosto. O que eu gosto de fazer. Como eu me sinto feliz. Como é que eu vou afetar os outros também? De forma positiva? De forma negativa? O meu autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, eu sei o que eu quero. Do que eu gosto. Eu não preciso agradar todo mundo. Mas que as minhas escolhas também não façam o quê? Não prejudiquem o outro. Porque aí eu vou estar sendo egoísta. Quando eu digo, realizar os meus sonhos, eu realizo aquilo que eu vou me fazer bem. Aquilo que eu vou me sentir bem. Mas realizando isso, eu não posso prejudicar o outro. Mas eu também não posso viver o sonho do outro. Ah, porque o fulano gostaria que eu fizesse isso aqui. Não. Eu vou me sentir bem? Então, é esse autoconhecimento. É conhecer. É pensar também no outro. Então, mais um pouquinho dessas habilidades que fazem parte do nosso projeto de vida. Vamos ver? O desenvolvimento, que nós vamos falar agora. O desenvolvimento humano. Como isso acontece? O desenvolvimento humano. O passo a passo, eu enquanto pessoa, eu enquanto o que eu estou contribuindo para a minha sociedade, os benefícios que eu vou causar. Aí vem o que? Desenvolvimento social. É justamente aí, quando eu estou interagindo com os outros. Como é a minha ação. Às vezes as pessoas querem que sejam bem tratadas, mas não tratam os outros bem. Então, qual é o meu desenvolvimento social? O que eu faço para tornar um ambiente agradável? Um desenvolvimento de propósito. Que é o próximo. O que eu vou fazer para alcançar os meus objetivos? Certo? O que eu faço? Quais são os passos que eu tenho que seguir? E a compreensão de si mesmo. Quando eu desenvolvo tudo isso, eu vou ter o quê? A compreensão do que eu quero. Como eu vou alcançar? Como eu posso beneficiar o meio ambiente? Quando eu falo em meio ambiente, eu sempre digo, esqueçam a floresta. Ela faz parte do meio ambiente. Mas, a partir do momento que eu estou inserido na minha casa, eu tenho um ambiente familiar. Certo? Então, esse ambiente também. O ambiente da escola. O ambiente onde eu estou inserido com os meus amigos. É isso que eu tenho que pensar. Eles estão interligados. Eles fazem uma conexão. Cuidando disso tudo, eu estou cuidando de quê? Do meu meio ambiente também. Que envolve, quando nós falamos meio ambiente, muitas pessoas voltam lá. A floresta, o meio ambiente, o natural. Isso também faz parte. Mas, não podemos esquecer do nosso ambiente social. Eu fazendo isso, eu vou fazer o quê? O autoconhecimento. Eu estou me conhecendo. Eu faço uma retrospectiva do que eu quero. Como eu quero. E aí, nós temos outros itens importantes e aliados. Vamos ver? Então, itens importantes e aliados para obter sucesso no seu projeto de vida. Quais são esses itens que nós podemos elencar? Vamos lá, colocar. Atividade física. Gente, isso é uma grande aliada. O que é? A saúde física. Certo? E o que ela vai cuidar também? Da saúde mental. A prática de atividades físicas, por exemplo, proporciona uma sensação de bem-estar e relaxamento. Eu não tenho tempo? Tem tempo, sim. O que é que eu estou fazendo? Que eu estou levando mais tempo, que eu não consigo tirar um pouquinho, uma hora, meia hora para fazer uma atividade física. Eu também tenho que fazer o quê? Análise, meu autoconhecimento. Refletir nas minhas atitudes. Como é que eu faço para obter um tempo para fazer uma atividade física? Por que é tão importante fazer uma atividade física para o nosso projeto de vida? Vamos continuar vendo? Então, quando nos exercitamos, o nosso corpo libera endorfina, substância natural, produzida pelo cérebro, durante e após a realização de uma atividade física. A liberação de endorfina, também conhecida como hormônio da alegria, ajuda a relaxar, reduzir o estresse e ansiedade e melhora o humor. Olha aí, que coisa maravilhosa. Você já pensou, está sempre em contato com pessoa de mau humor, que só sabe reclamar? Sabe aquele uruca do desenho que falava, não vai dar certo isso, não vai dar certo. Com certeza ele não fazia atividade física. Então, atividade física vai te causar o quê? Alegria, sensação, bom humor. E isso também faz com que você consiga visualizar um mundo melhor. Projetar o seu projeto de vida. Então, chegar aonde você quer. Porque com alegria você vê o mundo com os olhos cheios de cores, coloridos, um futuro sem esse sombrio, com essa tristeza. Se eu estou de bom humor. E às vezes nós nem percebemos que o exercício causa tudo isso. Além da nossa saúde mental, vai nos ajudar o quê? Até a saúde física. E quais são os outros cuidados que nós podemos ter? Vamos ver? Então, mantenha-se em contato com a natureza. Olha aí, uma coisa que vocês adoram. Fiquem longe do celular. Não é deixar o celular de lado. Ficar longe um pouco. Aquele tempinho que você não está conseguindo fazer o seu exercício, quem sabe não é justamente o momento que você está antenado ali no celular. Rapidinho. Eu mesmo, às vezes, vou dar uma olhada aqui rapidinho. Já passou meia hora, já passou uma hora você no celular. Vendo as redes sociais, mandando mensagem. Porque é toda hora. Certo? Então, vamos deixar. Eu deixo, eu faço o quê? Eu faço uma lista do que eu tenho que fazer durante o dia. Eu faço o meu horário. Eu projeto o que eu quero fazer naquele dia. E você vai ver que você vai encontrar, sim, o momento para fazer a sua atividade física e cuidar o quê? Do seu corpo e da sua saúde mental. Certo? E aí, vamos ver. Reserve. Vamos ver mais um pouquinho. Reserve um tempo para o momento de lazer e convivência com amigos e familiares. Gente, o que nós estamos vendo muito hoje são pais reclamando que os filhos não conversam. Que eles vivem olhando para o celular. Às vezes, tem família que estão na mesma casa, no mesmo ambiente familiar, estão conversando pelo WhatsApp. Cada um no seu quarto. Manda uma mensagem. Não tem mais aquele momento do convívio. Tá? Então, reservar um tempo. Hora do almoço. Esquece. O celular do lado. Vamos fazer a família conversar, ter esse momento dessa conversa. Compartilhar os seus anseios. Compartilhar os seus medos, as suas dúvidas. Quem sabe a família também não vai ajudar. Às vezes, quando você se coloca numa ostra, fica trancadinho ali, no seu quarto, no seu mundo tecnológico, o mundo passa tão rápido e nós não percebemos. Às vezes, as pessoas estão muito próximas, querendo nos ajudar. Mas, às vezes, somos nós mesmos que não permitimos. Tá bom? Continuando. Dedique as pessoas, né? Que são essenciais para você. Coloque esse tempinho para dedicar para as pessoas que são especiais para vocês. Quem são essas pessoas? Um amigo, a família, o pai, a mãe, o irmão, o primo. Dedique. Tá? Então, continuando. Tudo isso ajuda a ampliar a nossa visão de mundo. Ter maior firmeza diante dos desafios da vida. Além de contribuir para a manutenção de um bom estado de saúde mental. Em 1946, gente, olha só. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, definiu a saúde como um estado de completo bem-estar. Física, mental e social. E não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então, a saúde, ela é o quê? Todo um conjunto que acontece. Ela não é só a saúde física. Ela envolve tudo. Tudo. Então, você tem que estar em bem-estar. Convivência. O que adianta você ter uma saúde física? Se está isolado, não fala com ninguém. Vê o mundo totalmente obscuro. Não tem aquele olhar, aquele olhar colorido para a vida. Não tem um projeto de vida. Certo? E aí, será possível realizar esses passos? Como você pode fazer um projeto de vida? Será que nós podemos realizar esses passos para construir esse projeto de vida? Podemos ou não? Podemos ou não? Respondam aí. Vão respondendo aí no chat. Eu gostaria de ver. Então, vamos ver os passos? Novamente, eu bato na tecla. Autoconhecimento. Sem um autoconhecimento, nós não podemos desenvolver nada. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber o que eu quero. O que eu posso fazer. Sempre vendo que nós moramos em uma sociedade. Nós convivemos em uma sociedade. Eu não posso projetar, fazer o meu projeto de vida pisando nos sonhos dos outros. Nós temos que ter o quê? O respeito, cuidar do outro, né? E a partir daí, quando eu me conheço, eu sei do que eu gosto, eu sei o que eu quero, eu sei o que me faz bem. Eu vou fazer o quê? A minha escolha. Fazer o quê? A minha escolha profissional, certo? Então, eu faço a minha escolha profissional. E aí, a partir daí que eu faço a minha escolha profissional, eu tenho o meu autoconhecimento, eu faço a minha escolha profissional. Eu faço o quê? Eu vou fazer uma educação financeira. Tá bom? Então, eu faço essa educação financeira e vejo o que eu quero. Eu estou visando somente o dinheiro? Eu estou visando o quê? Mas eu também faço como eu posso adquirir, como eu posso ter sucesso nisso. Saber, né? Fazer os meus projetos, o que eu quero alcançar. O que a educação financeira vai me ajudar? A alcançar o quê? Sucesso e também a questão financeira. Me organizar, porque tem gente que ganha, né? Ganha e gasta mais do que ganha. Aí, tem alguma coisa que está errada. Chega o final do mês. Opa! Mas, professora, eu não tenho salário. Mas você ganha, sim. Você tem, você pode economizar. Você pode fazer o quê que está sendo supérfluo na sua vida. E, a partir daí, você vai ter uma educação financeira. E isso nós temos aqui. O nosso próximo encontro, daqui a pouquinho, vai falar justamente isso. Da educação financeira. É só aguardar um pouquinho que você vai já saber como fazer isso. E aí, nós temos o quê? Empregabilidade. A partir daí, eu começo a ver o meu projeto de vida. Então, eu falo tudo isso, né? E, a partir daí, quando eu vejo que eu tenho a minha educação financeira, eu faço o meu projeto de vida, certo? Eu me autoconheço. Eu vou ter o quê? Uma atitude empreendedora, certo? Então, a partir da minha atitude, eu visiono, eu vejo, eu tenho todo um olhar detalhado da sociedade. O que a sociedade precisa? Como é que eu posso utilizar essa minha habilidade para ter, vamos dizer, sucesso? Aquilo que eu falo. Uma educação, você fazer um projeto de vida não quer dizer que você vai ter que seguir, fazer uma universidade. Será que é isso que eu quero? Você tem que ver. Quantos e quantos profissionais muito bem resolvidos que tem, visionaram, viram que aquilo ali eu poderia ganhar, né? Ganhar, ter um bom rendimento e me tornar feliz. Não precisou fazer faculdade. Não é que não seja necessário, não é que não seja preciso. Mas, às vezes, as nossas realizações, né? O meu projeto de vida não inclui. Algumas, como eu sempre falo, tem senhoras que se realizam em ser dona de casa, em cuidar da família, em zelar pela família. Elas estão felizes? Ótimo. Mas, se é algo que não está tornando feliz, vamos procurar. Ver o que pode melhorar, certo? Mas, para ter tudo isso, certo? Ter a minha atitude, ver o que a sociedade precisa, ver o que eu me sinto feliz em fazer, olhar algo que pode dar certo e você ter uma atitude empreendedora. Nossa, e se eu fizer isso aqui, será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou me realizar? Eu vou me sentir feliz? Muito bem. Mas, para tudo isso, eu tenho que ter o quê? Meu projeto de vida, mas eu tenho que ter métodos de estudo. Qualquer profissão, qualquer coisa que você vai desenvolver na sua vida, você tem que ter um método de estudo. As lojas, geralmente, quando elas abrem uma loja, acontece o quê? Existem pessoas que vão estudar aquele ambiente, onde eles pretendem colocar a loja, inaugurar uma loja, para ver se aquele público que mora naquelas redondezas, daquele bairro ou do centro, tem necessidade daquele serviço que eles vão oferecer. Qual a probabilidade de ter sucesso? Então, você também, quando desejar, fizer o seu projeto de vida, vê, nossa, através do seu estudo, você vai saber. Realmente, aqui está necessitado disso aqui. E eu me sinto feliz em fazer isso aqui. Então, o método de estudo também vai te ajudar no teu projeto de vida. E eu trouxe aqui uma frase muito interessante para vocês, que diz o seguinte, Em um mundo cada vez mais líquido, nada mais sólido que o caráter. Nós falamos do caráter anterior na nossa aula. Certo? E aí, o Sigmund Bauer, que ele fala, o que é o mundo líquido? Hoje, o mundo líquido é como se ele escorresse pelas nossas mãos, entre os dedos. A coisa está tão rápida, está tão acelerada, que um celular que você compra, hoje você vai na loja, tira o seu celular, compra o seu celular, quando você chega na sua casa, já lançaram outro, lançaram dois, lançaram três. Certo? E aproveitando o tempo que estão em casa para pesquisar, ter uma visão empreendedora, um método de estudo para alcançar seus objetivos. Então, esse mundo líquido que ele fala é um mundo muito rápido, principalmente a questão das relações. Hoje, encontrar uma relação sólida é muito difícil. As pessoas, às vezes, já entram numa relação se não der certo. Não tem um pensamento futuro. Então, nós temos que acreditar. Então, esse mundo sólido tem uma frase que eu acho muito interessante dele também, que ele fala assim, não devemos criar muros, e sim criar pontes. Certo? Então, ligar, superar os obstáculos, suprir esses obstáculos, pensar. E tudo isso, no nosso projeto de vida, nós podemos ter. Nós não vamos ter problemas, professora? Vamos ter sim. Nós vamos ter obstáculos, os muros? Vamos, mas nós podemos construir pontes também. Certo? E aí, vamos ver, em um mundo cada vez mais líquido, nada mais sólido que o careta. Isso que eu acabei de falar para vocês. E para tudo isso, nós precisamos de quê? Para construir essas pontes, nós precisamos de determinação, autocontrole, certo? Entusiasmo, inteligência social, certo? E gratidão. Gente, isso aí eu acho super importante. Tudo é importante, mas determinação, autocontrole, entusiasmo, inteligência social e gratidão, vale muito a pena você colocar também e desenvolver no seu projeto de vida. E o otimismo, que não poderia faltar, certo? O otimismo, curiosidade, querer saber mais. Então, quando eu coloco isso, eu tenho curiosidade, eu tenho o quê? Uma inteligência social, porque existem muitas pessoas que são super mega inteligentes. Aí, você que está aí, pode ser você, pode ser o seu colega, super inteligente. Mas não tem inteligência social, não consegue falar com o outro, não consegue dialogar com o outro, não consegue expor os seus pensamentos. É algo muito seu. Então, essa inteligência social faz com que você consiga expor, conversar. Por isso que aquela interação familiar, aquele momento de estar com a família, é um exercício, sim. Tem gente que sempre deixa para depois. Ah, depois eu faço isso. Não, é agora. É desenvolver agora. Às vezes, certas atividades na escola, ah, essa professora é muito chata, ela só vive passando seminário. Ela quer que faça apresentação. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, você fica frente a frente com um profissional, que ele é especialista em fazer isso. Você vai ter que dialogar, você vai ter que conversar, você vai ter que olhar olho no olho. E se você não desenvolver isso na escola, muitos não vão desenvolver durante o seu dia a dia. Vão se isolar ali naquele momento, não vão ter aquela interação social, certo? Vão ficar retraídos. E aí, o momento na escola passou. Então, a gratidão também é muito importante. É ser grato. As pessoas, existem tantas pessoas que querem nos ajudar positivamente. Então, nunca esquecer, porque tem gente que esquece. Não devemos esquecer. Então, determinação, autocontrole, entusiasmo, empregabilidade, inteligência social, gratidão, otimismo e curiosidade. Ser curioso, sempre querer saber mais. Não ficar só no que a professora está falando em sala de aula, ou que nós estamos comentando aqui. ir além, nós chamamos isso de jovem protagonista. Ele não fica só naquele conteúdo, ele vai pesquisar mais. Aí, o acesso à internet, os livros estão aí. A internet, principalmente, eu não vou ficar só naquela mesmice, eu vou além. Então, esse jovem protagonista é o que nós precisamos no mundo atual, nesse mundo tão líquido que eu acabei de falar para vocês. E como lidar com as diversidades ao longo do caminho? Vamos ver? Então, como lidar com essa diversidade? De que maneira podemos trabalhar as falhas? Será que vocês conhecem algum famoso que falhou? Nós temos Ns e Ns famosos que tiveram problemas, tiveram obstáculos. Certo? E aí, eu coloco para vocês agora um quiz, que vocês vão responder. E aí, eu espero a participação de vocês, que diz o seguinte. Vamos lá? Você, né? Você acredita? Você acredita que o estudante da escola pública, né? Da escola pública pode alcançar os seus objetivos profissionais? Será que você acredita nisso? Coloque aí. Tá? Que o estudante da escola pública pode alcançar isso. O seu projeto de vida, os seus objetivos profissionais. Você acredita que nós... Eu vou colocar que nós podemos alcançar? Por que será que a professora Lúcia colocou nós? Os alunos da escola pública. Vamos ver se tem algumas respostas aí? Sim ou não? Sim, né? Então, responderam que sim. Podem sim. E aí, eu trouxe para vocês. Não sei se é agora. Vamos ver? Então, nós podemos... Eu me coloco assim, como aluna da escola pública. Fiz todo o meu ensino na escola pública. Estudei no Major Silva Coitinho, no Milbus Bizerra de Araújo e no Ângelo Ramazote. São todas escolas públicas. Certo? Então, isso aí traz todo esse nosso contexto. E aí, vamos ver o que nós temos mais. Convido vocês agora, tá? A assistir alguns profissionais que fizeram parte também da escola pública. Tá? E que eles vão responder algumas perguntas. Tá? E aí, só que eles vão falar assim, de forma mais clara, mais simples para vocês. Certo? Vamos lá? Trazer os vídeos. Esses profissionais que também fizeram parte da escola pública. E eu quero que seja o quê? O motivo que motivem vocês a projetar, tá? Para frente. O pensamento sempre positivo. E ajudar no projeto de vida de vocês. E que tudo é possível. Vamos assistir? Olá, eu sou a professora Isabel Saiva. Professora de História do Centro de Mídias há quase 10 anos. Mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. Aluna do programa de doutorado da mesma universidade. E estou aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Eu concluí o meu ensino médio através da EJA. Por várias questões, como acontece com milhares de brasileiros. Por questão de tempo, por ter que conciliar os meus estudos com o trabalho. E lá durante o meu ensino médio, eu tive que elaborar o meu projeto de vida. E o meu projeto de vida foi aproveitar as minhas afinidades. Que no caso seria com o componente curricular de História. E a partir disso, segui uma profissão. Que foi a licenciatura. Eu não tive que mudar de profissão, mas o meu começo foi bem difícil. Eu tive que trabalhar por salários baixíssimos. Mas um dia eu passei no concurso público, claro. Sempre estudando. E acabei passando no concurso público da Seduc. Depois passei no concurso da CEMED. E hoje posso dizer que tenho uma vida bem confortável. Eu aproveitei todas as oportunidades. Não só em relação aos estudos da EJA. Mas também aos cursinhos populares que existiam naquela época. Eu não estou aqui para dizer para vocês que é fácil. Eu sei que é difícil, mas é possível. Então, gente, a partir da minha experiência, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Aproveitem o máximo possível todas as oportunidades. Desejo enorme sucesso na caminhada. E até uma próxima oportunidade. Meu nome é Davi Jordão. Sou delegado de polícia no estado do Amazonas e professor universitário. Mas para a escolha dessas profissões não foi fácil. Mas eu tive sempre um incentivo da minha família. Apesar dos meus pais terem se separado e ter que mudar de casa. E ter que morar, inclusive, com parentes. Toda a minha trajetória escolar foi em escola pública. Até conseguir uma bolsa e poder me formar. Durante todo esse período da minha juventude, eu tive que trabalhar para promover os meus estudos. Mas sempre esses obstáculos foram rompidos com muita força, dedicação. Porque eu tinha um objetivo. E o objetivo era ajudar as pessoas. E eu sei que, neste cargo de delegado de polícia, é possível ajudar as pessoas. Especialmente aqueles que são vítimas de crimes. Por isso que eu escolhi essa profissão. No entanto, neste caminho, muitas coisas se aproximam. Coisas boas e coisas ruins. Mas em todo esse período, eu sempre fiz uma escolha mais adequada. Um caminho que pudesse me levar a uma posição que fosse útil para a sociedade. Então, assim, hoje eu me sinto satisfeito, de certa forma, com os objetivos alcançados. E quero deixar uma mensagem para você, aluno, aluna, que deseja fazer o curso de Direito. Não pare. Insista. Você é capaz de obter todos os seus sonhos. Eu tive um sonho de ser delegado de polícia. Ser professor universitário, eu alcancei. Você também pode alcançar também os seus objetivos. Com muita fé em Deus, dedicação nos estudos, você pode contribuir para uma sociedade melhor. Meu muito obrigado e um abraço deste delegado de polícia, que há 10 anos trabalha em prol da sociedade. Olá. Bom dia a todos. É uma satisfação. Me chamo Marlon. E esse é meu sinal na comunidade surda. Sou surdo e resido no município de Parintins. Sou professor de Libras na Escola Brantão de Amorim. E também sou professor de Libras na Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Escolhi ser professor por ser surdo e ajudar a comunidade surda futuramente. Hoje, isso é uma realidade. A minha maior incentivadora desta realização foi minha família, motivando-me a estudar e ir em busca de conhecimentos e realização futura. Graças a eles, hoje sou professor. Durante meu projeto de vida, tive alguns obstáculos a serem vencidos. Como, por exemplo, a distância em ir para a escola, o transporte, precisava de dinheiro para comprar lanche. Porém, suportei tudo isso com paciência e consegui vencê-los. Hoje, estou aqui. E não pretendo mudar minha profissão. Continuarei sendo professor de Libras. Hoje, me sinto seguro como professor. Carrego uma bagagem vasta, como publicações de livros, artigos e viagens. Também, ajudando os surdos na criação de associações e em lutas em prol da comunidade surda. Hoje, me sinto seguro com minha escolha profissional. Amo profundamente. Fiz a escolha certa. E aproveitando, deixo minha mensagem para vocês, estudantes do ensino médio, que vocês são capazes de realizar seus objetivos estudando em uma escola pública. Porque eu estudei em uma escola também pública. Foi difícil, mas eu consegui superar todos esses obstáculos. E hoje, sou um exemplo para vocês. E sei que futuramente serão melhores que eu. Um abraço e muito obrigado. Tchau. Ok. E aí? Em comum, qual foi a fala de cada um, né? Cada depoimento. Super emocionante. Fiquei super emocionada com os depoimentos. Mas eles tiveram uma palavra em comum. Todos falaram de quê? De obstáculos. Certo? Falaram desse obstáculo que vão aparecer na vida de vocês. Vão aparecer em qualquer um. Qualquer projeto de vida vai ter o obstáculo. Mas nós podemos fazer o quê? Construir pontes. Certo? Então, e agora? Deixo-se uma pergunta para vocês. Tendo a oportunidade de escutar os depoimentos, você acredita que é possível dar início ao seu projeto de vida? Sim ou não? Depois desses depoimentos, você consegue fazer o seu projeto de vida? Já começou a fazer o rascunho? Nós começamos por um rascunho, não é verdade? Vamos lá, respondam aí. Temos as respostas. Muito bem. Então, pensar como? E assim, a partir dos depoimentos que vocês viram, tivemos professor, delegado, que colocaram a sua experiência. Eu também posso colocar a minha aqui. Além de todos os obstáculos, eu era órfão. Eu fiquei órfão muito cedo. Certo? E eu não tinha quem me orientasse. Hoje eu vejo os projetos do governo, tanta coisa material que é cedido. Mas o que eu escuto muito, desculpe eu falar, mas o que eu escuto muito são muitas reclamações. Nunca estão satisfeitos. Sempre estão querendo mais. E não conseguem valorizar o que é dado, o que é oferecido. Aqui mesmo, o aula em casa, os projetos que estão sendo passados aqui. Se os alunos aproveitassem... Ah, a minha época. Tudo era comprado. A única coisa que era doado pelo governo eram os professores e a estrutura física da arquitetura da escola. Eu cheguei a pedir páginas de cadernos das minhas amigas para colocar, para eu escrever. Isso não freou meus sonhos. Eu queria um objetivo. Mesmo a minha mãe já sendo falecida, eu falava, eu vou dar orgulho. E eu sempre pensava uma coisa, quando alguém, ou até o delegado falou, você vai encontrar pessoas positivas e negativas, influências positivas e negativas. A escolha é livre. Você é livre para fazer as suas escolhas. Também apareceram na minha vida. Mas eu sempre pensava uma coisa. Se eu fizer essa escolha, a minha mãe vai ficar feliz? A pessoa que me ama, as pessoas que me amam, que querem o meu bem, vão ficar felizes com a minha atitude? Se a resposta for não, eu não fazia. Se a resposta for sim, eu fazia. Então, eu sempre coloquei isso e graças a Deus, sou realizada profissionalmente. Sou professora porque sempre quis ser professora de arte. Foi o meu sonho e a partir deles, eu realizei todos os meus objetivos profissionais. Certo? Então, professora, mas arte? Sim. Arte, arte envolve tecnologia, envolve história, envolve ciência, envolve matemática. E se eu fizer um pouco do resumo do meu currículo, participei de feiras de tecnologia na USP, entre coisas, levei alunos para os Estados Unidos uma, duas, três vezes. Tive a oportunidade de conhecer o Bill Gates pessoalmente por projetos que eu fiz, por projetos que eu lancei, por acreditar também nos alunos. Mas os alunos também têm que querer. O aluno tem que querer fazer e não só reclamar. Ah, essa professora é chata, isso aqui é chata, eu não vou conseguir. Nós estamos vivendo uma realidade super diferente, né? Mas que nós estamos oferecendo, o governo está oferecendo vários processos, várias escolhas para vocês. Nossa, tem cada coisa linda, cada coisa bonita. Isso aqui mesmo, o psicossocial. Se nós prestarmos atenção, é assim, clareia o mundo. Não só agora, do projeto de vida anteriormente, eu assistia na minha casa. Tem o ESP, essa conversa, tem o Semeando Cultura, tem N projetos. As aulas do Aula em Casa também. Mas depende de quê? De você. Alguém sabe me dizer outros assuntos que já foram falados no psicossocial? Super importantes. Então, não adianta só eu ficar reclamando, eu tenho que também querer, eu tenho que fazer, eu tenho que superar os obstáculos. Nada vai ser fácil. Certo? E aí, as perguntas, né? Importantes para definir o seu projeto de vida. Vamos ver? Então, nós temos aqui algumas perguntas para você definir o seu projeto de vida. Vamos lá ver quais são essas perguntas. Então, diz o seguinte. Você sabe qual será o seu primeiro passo? Você sabe? Uma dica para quem ainda não sabe como começar um projeto de vida, são as perguntas poderosas. Nós temos perguntas poderosas para isso. Quais são essas perguntas? Que fazem parte desse projeto. Para nós começarmos a elaborar o nosso projeto de vida. Para começarmos a fazer o quê? O nosso rascunho. Isso quer dizer que você sabe, você deve o quê? Fazer o quê? De si mesmo. Questionamentos, não é isso? Que te levam a compreender e ter maior clareza sobre aquilo que você realmente deseja conquistar. Para se sentir mais completo enquanto indivíduo e profissional. Vamos ver alguns exemplos de perguntas que você poderia, que podem te ajudar a definir o seu projeto de vida. Vamos ver essas perguntas? Vamos lá? Então, quais são essas perguntas que vão te ajudar a elaborar, a clarear, a ver com outros olhos, aquilo que nós falamos no começo? Atirar o óculos escuro e conseguir ver mais colorido. Qual a minha missão? Qual o meu propósito? O que eu faço que me deixa verdadeiramente feliz? Olha só essas perguntas. Qual a minha missão? Qual o meu propósito? O que eu faço que me deixa verdadeiramente feliz? Temos mais? Vamos lá? O que eu sempre quis, tá? O que eu sempre quis conquistar, mas nunca tive coragem. Vejam aí? O que eu sempre quis conquistar, mas nunca tive coragem. Vocês têm alguma coisa aí? Anotem aí. Onde eu quero estar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos? Como eu quero estar quando me aposentar? E aí? Fizeram essas perguntas, responderam. E aí? Como é que é isso? Então, o projeto de vida, ele inclui tudo isso. O que eu quero? A curto prazo? A longo prazo? Ah, tem gente que diz, segunda-feira eu começo a fazer dieta. E vai passando, passando, passando. E nunca começa. Certo? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que elaborar, eu tenho que pensar o que eu quero em curto prazo, a longo prazo. Como isso? Como eu posso realizar? Já pensou chegar no final daquele tiquezinho verde, assim, concluído? Eu consegui fazer esse desafio pra você? Eu vou fazer uma lista, né? O que me faz bem? O que eu quero? O que eu pretendo daqui a dois anos, a três anos, quando eu terminar o ensino médio? Eu tenho que fazer todo um roteiro. E é através do quê? Através do projeto de vida. E aí, vamos dar uma revisada aí no nosso projeto de vida? Vamos lá? Então, o projeto de vida está relacionado com a capacidade dos alunos refletirem sobre os desejos e objetivos. Não apenas para o futuro, mas também no aqui e agora. O que eu posso mudar agora. Continuando, isso inclui planejar o que farão a cada ano e etapa do ensino. Aprendendo a se organizar, estabelecer metas e definir estratégias para atingi-las. Ok? Então, a partir daí, desse momento, nós vamos fazer o quê? Uma revisão de tudo que nós falamos durante esses nossos encontros. Primeiro, nós questionamos vocês. Tirem a venda. Com que olhos você está olhando? Com que olhos você vê? Tá? Então, que olhos eu estou vendo o meu futuro? Como eu posso ver o meu futuro? Como eu posso olhar? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que colocar um propósito. Certo? Aquilo que eu falei para vocês, o jovem protagonista. Eu gosto muito dessa questão do jovem protagonista. O que é o jovem protagonista? Ele não vai ficar apenas esperando que seja doado, que seja dado, que seja oferecido, que indique. Não, ele vai ser o quê que nós falamos? Ele vai ser um jovem curioso. Ele vai ser um jovem que ele vai querer mais. Ele vai se autoconhecer. Ele vai ter o quê? Entusiasmo. Nós falamos também do quê? Mas para isso, para eu ter entusiasmo, eu ter uma alegria, eu tenho algumas coisas que podem me ajudar nesse processo. E o que nós falamos durante o nosso encontro? Desse processo. Atividade física pode ser uma grande aliada nesse processo do nosso projeto de vida. Tira dez minutinhos. Ah, eu não gosto de atividade física. Faça uma reflexão, uma ioga, pensamento. Se desligue do celular, do mundo. Escute uma boa música. Pense. Sinta a sua respiração. Faça, comece a fazer isso. Trabalhar a respiração também ajuda a oxigenar o cérebro. Certo? Não fique só deitado ali, esperando, ah, o cansaço. Ah, eu vou ficar, ah, já estou cansado. Ah, que aula chata. Não, procurar ver também as coisas boas. Eu sempre falo que nem tudo tem que ser agradável no nosso projeto de vida, no nosso dia a dia. Mas elas são necessárias. E eu coloco um grande exemplo. A questão da leitura. Certo? Tem alunos que não suportam ler. Não é que eu não suporto. Eu sou mais a questão prática. Eu gosto mais de coisas práticas. Mas a leitura, ela é necessária para a formação. Ela é necessária para eu conhecer os conteúdos que vão ser avaliados. Nós ainda vivemos nesse processo de avaliação. A escrita, avaliação escrita, objetiva. Então, eu tenho que saber, eu tenho que responder também. Para ver se eu estou apto a passar para uma outra série. Os processos macros, né? Das avaliações, o Enem, o PSC, o CIS e etc. Eu vou ter que saber, eu vou ter que estudar, eu vou ter que ler. Muitos não vão gostar, mas é necessário. Não podemos mudar isso. É necessário. Então, se faz parte do meu projeto de vida, cursar uma universidade, eu vou ter que ler muito. Eu vou ter que estudar. Mas, para isso, eu vou viver lendo. Não. Eu posso fazer um roteiro. Em que momento? Como eu posso fazer isso? Olhar o que é oferecido de forma como grato. Agradecer. Aproveitar todas as dicas. Nós temos aí, no ciberespaço, em os projetos, em coisas que nós podemos aproveitar para a nossa formação. Isso é ser um jovem protagonista. Isso é criar pontes para chegar ao nosso objetivo, no nosso projeto de vida. Mas, antes disso tudo, nós temos que fazer o quê? O meu autoconhecimento. Eu também tenho que ter o quê? A questão social. Eu não vivo só no mundo. Tirar um pouco do tempo, que às vezes está tão ligado ao celular, que eu não tenho tempo de conversar com a minha mãe, eu não tenho tempo de conversar com o responsável, a pessoa que cuida de mim. Não precisa ser o pai ou a mãe, mas sim a pessoa que cuida de mim, a pessoa que zela por mim, a pessoa que quer o meu bem. Também perguntar se ela está precisando de algo, se ela está querendo uma ajuda. Fazer o social. Isso faz parte também do nosso projeto de vida. Isso também muda a nossa postura enquanto pessoa. muda a nossa postura em cuidar do meio ambiente. Porque enquanto eu também estou transmitindo energia expositiva, mudança, o meu ambiente também vai mudar. Porque às vezes as pessoas ficam até meio receiosas de se aproximar, porque até o próprio olhar, como nós estamos enxergando o mundo, causa também uma certa estranheza para as pessoas. E se nós estamos abertos, se nós conseguimos olhar diferente, olhar de uma forma diferente, nós podemos também tornar agradável o nosso ambiente. Melhorar. Dei o primeiro passo. Quem sabe alguém não está esperando que você dê o primeiro passo. A partir daí eu construo o meu projeto de vida. Mudar também as nossas atitudes positivamente também é um projeto de vida. Tentar tornar o ambiente mais agradável também é um projeto de vida. Quando eu faço isso, eu melhoro todo o meu entorno, eu melhoro o meu ambiente. Eu sempre digo, o ambiente não é a floresta, o meio ambiente não é a floresta. É onde nós estamos inseridos. O cuidar também, o cuidar de si, o cuidar do outro. Gente, é muito importante. Então, esse projeto de vida, espero que vocês tenham feito já o rascunho de vocês, pensando na vida profissional, pensando em quê? Na empregabilidade, no empreendedorismo, numa visão muito mais ampla, mas que tragam o quê? A realização pessoal de vocês. Respeitando todos que estão à sua volta. Então, o projeto de vida vai causar tudo isso. Quando você amplia, quando você olha, quando você cuida, cuida do outro, pensa no outro, ele vai trazer o quê? Benefícios não só para você, mas para todos que estão à sua volta. E aí? Vocês já fizeram um rascunho? Coloquem aí. Quem já fez um rascunho a partir dos nossos encontros aqui? Quem começou a pensar de uma forma diferente? Quem já fez? Já colocaram aí? Já escreveram aí? Coloquem aí, que eu quero pedir para a nossa diretora colocar aí, se alguém já fez o seu projeto de vida. Tá? Então, vamos ver. Já colocaram? Verdades? Então, vamos ver se alguém colocou aí. Vamos lá. Estou aguardando. Por favor. Vamos lá. Não deixem de escrever. Coloquem. Pensem grande. Vamos pensar adiante. Vamos pensar muito além. No que está nos esperando o futuro. A partir do meu projeto de vida, não vamos esquecer que logo em seguida nós vamos ter o quê? Educação financeira. Também faz parte, está interligado. Nada se desconecta. Tudo está conectado. Eu sempre digo que tudo está conectado e que tudo depende do quê? Dos nossos objetivos, dos nossos projetos e que não podemos esquecer. Nós vamos ter obstáculos, mas nós podemos construir pontes. A partir de pontes. Certo? Então, eu agradeço aí a participação de vocês, quem esteve comigo nos nossos encontros. E vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir adiante. Façam um projeto de vida. Se autoconheça. Tenham o próprio conhecimento. Cuidem. Eu sempre digo. Cuidem de si. Cuidem do outro. E aí o mundo vai se tornar melhor. Não esquecendo que nós vivemos uma realidade hoje, no mundo, que precisamos sim cuidar do outro e nos cuidar. E se for preciso, vá se vacinar. Vacine. A vacina tem que ser para todos. É o que está acontecendo. Não deixe. Você que é jovem, já chegou o momento aqui no Amazonas, em Manaus, dos jovens se vacinar. Por favor, e usem corretamente a máscara. Ainda é necessário usar a máscara corretamente. Cobrindo o nariz e a boca. E aí eu estou fazendo também o meu projeto de vida. Certo? Chegar mais longe. Eu estou sem máscara aqui no estúdio, porque eu estou sozinha. O estúdio é imenso. E também já tomei as duas doses. Mas terminando nossa conversa, a professora Lúcia coloca a máscara. Então, eu deixo para vocês um grande abraço. E obrigado pela participação de todos que estavam aqui. E que vocês estejam construindo o seu projeto de vida. E vai ter sucesso. Então, agora vocês vão ficar com o quê? Com a educação financeira. Até mais. Outra coisa. Não esquecendo que a professora Lúcia já ia esquecer. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, enviem para o nosso e-mail. Entrem em contato pelo nosso e-mail. Vamos ver? Está aí na tela para vocês. Certo? Então, aí esse é o nosso e-mail. Psicossocial.com.br Em caso de dúvidas, não esqueçam. Mande. Vamos ficar super felizes em receber os questionamentos, as dúvidas. E também, quem sabe, parabenizando também que gostaram aí dos nossos encontros. Ok? Então, até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti